Exatamente. Era cara, né? Eu passei para a comunicação social, fiz o primeiro período, o segundo, o terceiro. No terceiro eu tive que largar, porque além da faculdade ser cara, ainda tinha o transporte, que era caro. É, pois é. E eu não trabalhava, enfim. Meu pai estava com muita dificuldade, tinham dois irmãos na sequência, nós somos escadinhos, né? E todos também passando para a faculdade. A gente não estudava, se a gente estudasse, a gente ia para a pública, né? Aham, é. Então, ficou muito difícil para pagar a faculdade. E eu tive que trancar. Isso com 19, 20, 21 anos. E eu fiquei, cara, eu fiquei uns 4, 5 anos boiando, sem fazer nada. Tipo, o que eu vou fazer? Tipo, o que eu vou fazer da vida? As pones, né? Morava em Niterói, adorava ir a Itacoatiara, que era o quintal da minha casa. O Itacoatiara, que é o Taizona, né? É, o Taizona. É, o Taizona. Muita gata, bonita. Gostava de botar uma mochilinha com frutas, pegava o cachorro de um amigo meu, ia subir o Morro do Costão. Sabe, eu gostava muito dessa coisa da natureza, sabe? Eu tenho até hoje uma alma hippie. É. Vamos dizer assim. Só que, cara, porra, eu estou falando assim, de 21, 22, quando eu tinha 25, 26 anos, aquela pressão em casa, né? Vai trabalhar ou não vai? Também já estava passando o tempo, né? E aí, cara, e ao mesmo tempo eu não tinha armas para poder desenvolver. Eu achava que eu ia virar o caseiro de algum amigo que tivesse dinheiro. Mentira, cara. O garçom, como eu já fui também. Eu trabalhei como garçom no Teatro dos Quatro. No Teatro dos Quatro. Um tempo atrás. Tinha, eu lembro disso. O garçom, lembro de garçom? O garçom, o garçom de servir. Já servi muita gente que depois eu vim a trabalhar junto. É mesmo, Bras? Sim. Por exemplo, assim. O Miguel Falabella. Falabella, né? Eu trabalho, já servi muitas atrizes, já servi a Arnette Salles, que foi minha mãe numa novela. Olha que legal. Que garçom assim de... Garçom. Garçom, é. Garçom. Ô, garçom, garçom, por favor, eu te dava... Trocar o cinzeiro toda hora, essas coisas assim. Quem que era o que te dava uma gorjeta boa? Quem que era a mão de vaga desses atores? Ninguém dava, né? Ninguém não dava, não, meu Deus do céu. Tu vê como é que a vida é, meu irmão? Mas a vida retribui, né? O Miguel Falabella não chegou com você. Toma esse cenzinho, não. Não, não. Ele era o dono do bar, que na época tinha um bar no Teatro dos Quatro. Isso, eu lembro disso. Ele tinha uma proposta de fazer garçons que... Cantassem. Que performassem. Que legal, meu Deus. Só que chega na hora, na hora não tinha performance. Tinha que servir, né? Então, essa ideia da performance foi por água abaixo e a gente ficou como garçom mesmo. E tu era o bom garçom? Tu era aquele cara que era atrapalhado? Não, cara... Tem até uma historinha, porque eu... Conta, 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 conta. Tem muita gente, pô. Por exemplo, tem duas, eu acho. Não, tem uma. Não, tem duas. Tem duas historinhas que eu posso contar. Eu servi uma vez um senhor com uma... Chegou um senhor com uma menina muito bonita. Você via que a diferença de idade era bem grande. Puta, aquela... A menina quis dar pro garçom. Não, não, não. E eu... Era o Sérgio Malandro ou não? Não. Tá, vai. Como é que é, Rabelo? Como é que é, Rabelo? Vem pra esculachar? Vem pra esculachar? O que é que é isso, Rabelo? Aí. E eu cheguei pra servir. Pô, vai. E eu sou uma pessoa muito educada, cara. Eu sou uma pessoa muito educada, sempre fui. E eu falei assim, o senhor deseja o quê? E ele falou assim pra mim, não me chama de senhor. Puta, tá brincando. Acho que, pô. Talvez uma coisa. Quase dá por causa da menina. Menina, né? De sei lá. É, ficou puto. E eu me enrolei porque... Eu falei, desculpa, senhor. Aí... Eu fui piorando, bicho. As coisas. O cara me destratou assim, feio, sabe? Eu me senti muito mal. Muito mal mesmo. Mas enfim, faz parte. E teve uma vez também que eu tava servindo, deixei entornar uma Coca-Cola, alguma coisa, uma refrigerante. E aí eu pedi desculpa. Fiquei muito... Eu fiquei muito mal. Eu me lembro que na época eu fui pra cozinha, dei uma sentada, dei uma chorada no chão, assim. É mesmo, hein? Me recuperei, voltei. Eu me lembro que na época eu fui pra cozinha, dei uma sentada, 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 dei uma sent